A gente começa sempre o programa com um dado, com uma informação e a informação de hoje é muito interessante. Vem do Centro Brasileiro de Psiquiatria. Olha que interessante. Os estudantes do ensino médio de hoje têm os mesmos níveis de ansiedade que os doentes mentais dos asilos de loucos da década de 50. Eu vou ler de novo, porque... eu vou ler de novo. Os estudantes do ensino médio de hoje têm os mesmos níveis de ansiedade que os doentes mentais dos asilos de louco da década de 50. Descobriram metade do problema da banda aqui agora. Gente, olha que coisa louca. A ansiedade das pessoas hoje, dos alunos do ensino médio, nós não estamos nem falando de gente que está na faculdade, fazendo TCC, preocupado... As pessoas estão tão à flor da pele, nervosas, ansiosas, preocupadas, correndo, desesperadas, que é o mesmo nível de ansiedade dos doentes mentais dos asilos da época de 50 aqui do Brasil. Ou seja, até os doidos era mais normal na década de 50. Hoje, até os normais estão loucos. Não é por quê? Por causa da ansiedade. O que é ansiedade, Lucinha? Ansiedade é uma granada que, se você não lançar para Deus, ela explode em você. Por isso que a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem que cuidar de você. Se você fica com essa ansiedade na mão, com essa granada, ela explode em você e ela arrebenta você. Ficar ansioso nunca mexeu com Deus. Deus nunca olhou lá do céu e falou assim, eu vou abençoar minha filha porque ela está ansiosa. Ansiedade nunca mexeu com o coração do Senhor. O que é que mexe com Deus? Fé. A ansiedade, você pega e joga para Deus todo dia. Deus, estou lançando para o Senhor. Eu estou ansioso com relação ao meu trabalho. Minha vida sentimental vai explodir em mim, vai me matar. Deus, a minha vida é ministerial. Toma aí para o Senhor. Toma tudo. E aí, sabe o que você faz? Em troca da ansiedade, você recebe a paz do Senhor, a alegria dEle. Não fica ansioso por nada, cara. Entrega para Deus. Se ficar ansioso, resolvesse. Entendeu? O mundo inteiro ia ficar desesperado. Não muda nada. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. E vamos confiar que o Deus que cuida de nós, que cuidou de nós até hoje, vai continuar cuidando. E no final, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Esse espírito sertanejo está repreendido aqui, mas esse programa está no ar para te lembrar que vai dar tudo certo.